A lua nasceu e desceu Um hino de paz e amor Anjo meu faz o ó Porque vê-lo por ti Só aos anjos a lua sorri Anjo meu faz o ó Porque vê-lo por ti Só aos anjos a lua sorri A lua sorri A lua sorri A lua sorri Só aos anjos a lua